Eu vos darei um novo Espírito e um novo coração Eu vos darei um novo Espírito e um novo coração Eu amarei por sofrer todas as minhas fontes e águas tuas Para tirar de vossas vidas toda sorte de vontade Eu vos darei um novo Espírito e um novo coração Eu vos darei um novo Espírito e um novo coração De vosso peito amarei o coração que se me espera E dar-nos bem o coração que tenha amor e tenha vida Eu vos darei um novo Espírito e um novo coração Eu vos darei um novo Espírito e um novo coração Colocarei dentro de vós as minhas fontes e as mãos do meu Espírito Eu vos darei um novo Espírito e um novo coração Eu vos darei um novo Espírito e um novo coração Capitarei dentro de vós as minhas fontes e as minhas fontes e as minhas fontes Eu vos darei um novo coração Eu vos darei um novo coração Eu vos darei um novo coração A mesma cura de colheira, vai vir nas suas mesas. Eu vos darei um novo espírito e um novo coração. Eu vos darei um novo espírito e um novo coração.